Já que não há impedimento para esse matrimônio, perante Deus eu vos considero marido e mulher. Ora triste foi aquela, quando vi você entrar, na igreja tona de branco, para com outro casal. Quando o padre perguntou, e você respondeu sim, compreendi que o nosso amor, havia chegado ao fim. Música Vendo o meu sonho desfeito, por perder o seu amor. Música 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 Música